A CIDADE NO BRASIL E que pela primeira vez, celebrava a ordenação de um religioso na comunidade. Suscitando novas vocações, sacerdotais, religiosas e leis. E que esta igreja ministerial ponha um único rebanho em torno de seus pastores. E seus pastores sejam o exemplo do Cristo, o bom pastor. Uniram-se a esta celebração os pais de Frei Paulo, familiares e amigos que vieram de outras cidades. Nas quais o religioso viveu e trabalhou nestes 10 anos de caminhada vocacional e de formação sacerdotal. O bispo ordenante foi Dom José Soares Filho, da diocese de Carolina no Maranhão. Também religioso da mesma ordem. E que teve uma participação especial na caminhada vocacional do ordenando. O rito da ordenação presbiteral é marcado por diversos momentos significativos que vão revelando, no decorrer da celebração, o sentido da entrega ao chamado de Deus e da missão que será desempenhada através do ministério sacerdotal. Seguindo o rito comum, a celebração começa com a procissão de entrada dos ministros e de seus auxiliares. O que é o rito comum, a celebração começa com a procissão de entrada dos ministros e de seus auxiliares. Após o ato penitencial e o hino de louvor, segue-se a liturgia da palavra, em que são proclamadas as leituras, que neste dia celebrava a festa do bom pastor. Jesus continuou, em verdade, em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram, as ovelhas não os escutaram. Depois da proclamação do Evangelho, tem início ao rito de ordenação propriamente dito, quando os superiores capuchinhos apresentaram Frei Paulo ao bispo, pedindo em nome da igreja para que seja aceito e ordenado na função de presbítero. Em seguida, o bispo fez a homilia, explicando o sentido da palavra proclamada no Evangelho e exortando-o ordenando a identificar-se com o Mestre Jesus em seus atos e palavras. E hoje, ele quer dar mais um passo ainda. Hoje ele está aqui dentro do altar para ser ordenado sacerdote. E a partir de hoje, o do Paulo, você será um presbítero e um sacramento permanente. Ou seja, você será aproximado para ser assim como um outro Cristo, para ser o sentidor do seu Evangelho. Por isso é que nós estamos nos alegrando, nesta manhã, por esta graça tão grande. Ele será ordenado sacerdote para servir a parcela do povo de Deus que lhe será confiado. Ele vai servir o Jesus Cristo procurando imitar o seu exemplo, procurando ser aquele que serve. Ele vai ser colocado dentro de uma comunidade, para dirigir-la, para organizá-la, para ajudar as pessoas a crescerem na sua fé. E principalmente, para através da força da palavra proclamada do Evangelho, levar a todos o testemunho da verdade, o amor e a justiça. Interrogado pelo bispo, o ordenando manifesta sua intenção de desempenhar sempre a missão de sacerdote no grau de presbítero, no Ministério da Palavra, na celebração dos sacramentos, de modo especial os sacramentos da Eucaristia e da Reconciliação, para a louvor de Deus e santificação do povo cristão, vivendo numa vida de obediência e de comunhão ao bispo diocesano e em fraternidade, na comunidade dos frades capuchinhos. O colaborador da Ordem do Episcopal, apacentando o rebanho do Senhor, sob a direção do Espírito Santo, queres, com dignidade e sabedoria, desempenhar o ministério da Palavra, proclamando o Evangelho e ensinando a fé católica? Quero. Queres orar conosco a misericórdia de Deus, em favor do povo a ti confiado, sendo fielmente assíduo ao dever da oração? Quero. Queres unir-te cada vez mais ao Cristo, sumo sacerdote, que se entregou ao Pai por nós, e ser com ele consagrado a Deus, a Deus para a salvação da humanidade? Quero com a graça de Deus. Na oração da Ladainha, a comunidade invoca a memória e une-se em comunhão a todos os santos e santas, que compõem a imensa fileira dos seguidores de Jesus na Igreja, desde o seu início até os dias de hoje. Santa Margarida Maria, a corte, O rito da imposição das mãos e preces de ordenação, é o momento em que o bispo ordenante, invocando a assistência do Espírito Santo, realiza a ordenação presbiteral. Durante a prece de ordenação, ele refaz o itinerário bíblico de todos aqueles que no Antigo e Novo Testamento desempenharam a função sacerdotal, para guiar e santificar o povo, e pede que o Novo Presbítero se torne participante da mesma missão de Jesus, para desempenhar com fidelidade, coerência e zelo o Ministério do Sacerdócio Apostólico. Agora ordenado presbítero, Frei Paulo recebe as vestes sacerdotais, como sinal do Novo Ministério que deverá exercer por toda a vida. A CIDADE NO BRASIL Também como parte do rito de ordenação, o presbítero tem as mãos ungidas, como sinal do Espírito Santo, através do qual se torna apto a oferecer a Deus o sacrifício eucarístico. E recebe das mãos do Bispo o pão e o vinho, oferenda do povo santo, que será apresentada a Deus para que se lembre de conformar sua vida com o mistério que celebrará todos os dias. Os sacerdotes e religiosos presentes, como sinal de acolhida e de alegria fraterna, cumprimentam o Neo Sacerdote, desejando-lhe as bênçãos de Deus para esta nova etapa de vida. A CIDADE NO BRASIL 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 Vocês também são testemunhas disso. Nesses quatro meses, o Frei Paulo aqui em Santos, realmente ele deu testemunho da sua missão de Frade Francistano Tapuchinho e de um bom ministro. E eu desejo, Frei Paulo, nessa sua missão, que a Eucaristia, a vida fraterna e o amor ao povo de Deus possam fortalecer cada vez mais essa sua missão. A celebração prossegue com a liturgia eucarística, com a participação do novo sacerdote, celebrando com os demais ministros o sacrifício eucarístico e partilhando com a comunidade o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Após a comunhão, houve ainda um momento de partilha sobre a vocação e o carisma dos Frades Capuchinhos e os agradecimentos emocionados do novo presbítero a todos aqueles que participaram de sua caminhada vocacional. Nós queremos pedir para o Senhor da Mestre que ele continue mandando operários, para a família, assim como o pai de Paulo e a mãe, o João e a Maria, que na família possamos ter as pais e mães que levem o Evangelho. Na comunidade também, que a gente possa ter irmãos e irmãs e lança e coloque seus dons a serviço. E queremos também rezar para que Deus da vida e vive também mais operários para a Mestre religiosa, para as nossas vocações, ou enquanto, para os carismos. E nós queremos então apresentar para vocês a nossa Mestre, a nossa família. A Mestre, 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 a Se o Senhor não tivesse sido o meu porto seguro, eu falo isso porque agora moro aqui perto do porto, nas horas de tempestades e ventos contrários, o barco da minha vida teria se perdido. Na inicidão do infinito, mas na certeza de que ele nunca me abandonou, é que cheguei neste dia. Pois quando buscamos a verdade de um modo definitivo, nossa vida muda por completo, porque há uma linguagem viva e presente, através do silêncio que nos aponta o que fazer. É o Senhor Deus nos falando ao coração. Um pouquinho ousado, vou fazer as palavras de Santo Antônio as minhas. Que cessem as minhas palavras e que falem mais as minhas obras. Muito obrigado. Senhor, esteja convosco. E esteja convosco. Deus, pastor e filha da igreja, te guarde constantemente com a sua graça, para cumprir-lhes com fidelidade e com os deveres de prestígio. Amém. Que ele te faça no mundo servo e testemunha da verdade e do amor de Deus, o ministro fiel da reconciliação. Amém. E ele te faça verdadeiro pastor que leva ao seu povo o pão vivo e a palavra de vida, para que cresça na unidade do corpo de Cristo. Amém. E a todos aqui reunidos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e que em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Amém.